Galo, galo Esses jogos decisivos aí que tem pela frente E também porque nos últimos anos Se eu não me engano A maior porcentagem de vezes Que o time conseguiu ter essa vantagem Foi campeão Então Pode parecer não ser nada Mas é uma vantagem muito boa para a final Galo, no endroapéutico Um evento excelente, né É diferente jogar no time Como a gente vê no momento Entrasado, quem sai, quem entra Realmente o time continua no mesmo ritmo Ah, tem sido muito bom O elenco está bem certinho A gente nota pouco A diferença quando entra um ou outro Ou quando sai Então É um momento bom de se jogar Em 2011 Vivemos aí um Um ano conturbado Mas que serviu muito de lição para que Esses anos próximos, né Como esse que a gente vive, fossem bons E a gente tem tudo para dar sequência Queremos Sempre algo mais Até que a gente possa aí Quem sabe conquistar títulos Pelo trabalho realizado Ele vai usar três volantes Aí não fica tanto aquela obrigação De vocês de frente E também voltar, né Facilita um pouco, né É melhor É uma condição que Quem é do meio para frente Adora Quando tem mais homens de marcação Ali na retaguarda Mas Independente da formação Sempre Temos que, né Que dá aquela ajudinha Sempre É bom ajudar os companheiros Mas Sem dúvidas A gente ganha Essa condição De atacar mais Sem ter tanta preocupação No retorno O Guilherme Até aqui Você não participou ainda dos jogos Da Libertadores Essas partidas pelo Campeonato Estadual Também servem para você Pessoalmente Para dar mostras De que na Libertadores Você pode ser também útil Claro Eu tenho que fazer De uma oportunidade Dessa, né Única Talvez Talvez de todo esse elenco Todo esse grupo Que está indo para o jogo Eu acho que eu sou O que menos tive Condições de jogo Menos tive sequência Foi o que menos joguei Talvez o que Mais tem a dificuldade, né Na hora do jogo Mas Eu estou preparado Estou bem treinado E sem dúvidas É a oportunidade Que eu esperava Para poder Jogar Melhorar a condição física E quem sabe Uma condição Num jogo de Libertadores